O que é o Meio Arrolha Cast? O que é o Bernard Monteiro? Obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite e obrigado por trazerem pessoas também diferentes do mundo diretamente dos vinhos e acho que é importante. É isso, é isso, como ele acabou de dizer, nós não trazemos só pessoas que estão diretamente relacionadas com o vinho e o Bernard já vai explicar aqui quem é que é o Bernard Monteiro, mas antes de começarmos, porque estamos de bocas secas, vamos começar por abrir aqui a nossa vinhaça, não é verdade? É isso mesmo, vamos a isso. Enquanto eu abro, me dás aí uma explicação. Então, vamos ter aqui um vinho muito especial. Primeiro vou dar aqui um close. Aqui a quinta de Santiago, isto é um vinho produzido na região dos Vinhos Verdes, esta quinta existe desde 1899, mas eles começaram só a produzir vinho em 2009, salvo erro, pela avó com 86 anos, a avó lembrou-se de começar a fazer vinho. Espetacular. Pá, portanto, a avó era cá das nossas, estás aí? Sim, sim, sim. Aos 86 anos, assim, não pá, ainda falta aqui a pinga, portanto, bora lá começar. Velhos são os trapos. É. Maravilha. E então, começou aqui então a fazer um vinho familiar, isto já é a terceira geração, de, 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 é uma produção muito pequenina. Ok. E pronto, vamos ter aqui um 100% alvarinho de moção em melgaço, que é o berço dos vinhos verdes. Só pode ser delícia. E este vinho foi-nos dado pela... Pela Virgwines. Pela Virgwines. A nossa parceria. A nossa parceira, a nossa marca parceira de vinhos. Eles também têm um site, uma loja online, em que as pessoas podem ir a ver, encontrar estes e muitos outros vinhos. Sempre vinhos de boutique, ou seja, são pequenos produtores, coisas escolhidas a dedo. Ok. E quando estiverem aí a fazer aí a vossa compra para casa, coloquem meia rolha cast, 10, e vão ter 10% de desconto na compra dos vinhos. Maravilha. Aproveitem. Pá, isto é um vinho fantástico, preço top. De facto, eu aconselho sempre as pessoas a fugir um bocado das grandes superfícies. Sim. Para encontrarem aqui coisas diferentes. Exatamente, claro que sim. Grande Bernardo, faz as honras. Quem é o Bernardo Monteiro? E o que é que fazes? Para as pessoas saberem ir lá em casa. Pronto, eu criei a Bago há cerca de um ano atrás, em 2022, e a premissa da Bago foi trabalhar com o design de rótulos de vinhos, mas também com a gastronomia, com o mundo gastronómico. E pronto, e no fundo, todas as coisas que eu fiz desde que comecei a trabalhar, fosse a trabalhar num café, fosse a trabalhar num bar, fosse a trabalhar na hotelaria, tiveram-se sempre de certa forma ligados à gastronomia e de uma forma não planeada surgiu a Bago. Eu, Bernardo, formei-me em artes visuais e tecnologias, tirei design gráfico, tirei uma série de áreas também, têm a ver com artes plásticas, com escultura, com uma série de coisas, portanto, o caminho não foi alinear até encontrar os vinhos, mas quando saí da faculdade tive a oportunidade de trabalhar com o António Maçanita e foi uma coisa completamente aleatória. Eu não, foi há 5, 6, sou péssimo com anos, portanto, perdoem-me, mas não me recordo bem, mas já foi há algum tempo e surgiu essa oportunidade de trabalhar com esta pessoa, com este inólogo que eu, na altura, não sabia quem era, para trabalhar em design gráfico. Portanto, eu era um trabalhador, como todos os outros, sem uma procura criteriosa daquilo que queria fazer e acabei a trabalhar com um excelente inólogo, que depois com o tempo vim a descobrir. E este caminho, digamos, da fita preta, portanto, a marca do Alentejo, para onde eu fui, na verdade, contratado, levou-me aqui a introduzir este mundo do vinho. E depois acabei por sair, passado uns tempos, da fita preta, porque sempre fui um bocado irrequieto e sempre procurei fazer coisas diferentes e senti que não queria ficar ali. O António chegou-me a convidar para... pronto, a empresa cresceu muito, a verdade é que quando eu saí de lá, deu um pulo e havia, de facto, essa oportunidade de crescer com a marca e de muito trabalho. Como vocês sabem, o António é conhecido por lançar muitos vinhos, portanto, tinha muito trabalho, tinha trabalho para a vida toda. Aliás, começaste logo em grande, não é? Comecei logo em grande. Não, e é isso que é engraçado, porque, de facto, não podia ter começado com outro produtor qualquer e no mesmo ano que entrei, julguei o ano a seguir, o António acabou por ganhar, penso eu, o enólogo do ano. E, portanto, foi assim uma coisa gira olhar para trás. Mas na altura, na altura estava apimentado com a área dos vinhos, mas mesmo assim ainda queria experimentar outras coisas, então acabei por sair e fui trabalhar para uma série de empresas diferentes em Portugal, que não estavam diretamente relacionadas com o vinho, mas há coisas que não são coincidência, portanto, tiveram-me sempre a aliciar a trabalhar com o rótulo dos vinhos, e a primeira pessoa que me contactou depois de sair de lá foi o Pedro Martin, da Martin Boutique Wines, aqui pegando aqui na... Exatamente. Mas tinha aqui uma coisinha para mostrar que foi uma oferta dele, que é um saco a rolhas, que ele mandou gravar o meu nome no saco a rolhas. Ah, brutal. Este é top, não sei se... Posso ver? Força, força, estás à vontade. O Pedro também é um grande amigo meu. E pronto, é pá, e olha, acho que tivemos de fazer um brinde a isso. É isso mesmo. Espera aí, primeiro dá um close, consegue... Aqui? É. Assim? Um pouquinho mais para cima. É isso. Olha só. Tira a tua. Dá aí um close aqui. Se calhar sou eu. É, é, é. Isso, agora sim. Aí está. Alta qualidade. Espetáculo. É que eu sou designer, não sou de vídeo. São áreas diferentes. Grande saco a rolhas, pá. É. Espetacular. Espetacular. Então vá, vamos brindar. Vamos a isso. Abago. Obrigado. E a vocês, amei a rolha também. Obrigado. Experimentar aqui esta maravilha. Uau. Que pinta. Adoro alvarinho. Sou fã. É? Sou fã. Eu já, a primeira vez que provei este vinho foi quando comecei a trabalhar no Alcorto Inglês. E de facto foi um alvarinho que me surpreendeu. É top. E estamos a falar que tu, epá, eu não quero mentir, mas estamos a falar de um vinho abaixo dos... Não quero mentir, mas acho que é abaixo dos 10 euros. Espetacular. Muito bem feito, muito afinadinho, nariz muito aromático, depois na boca mineral, tem aqui um toque final de mel na boca, equilibra muito a acidez, pá, muito bem feito. É um verde referência, sem dúvida. E abaixo de 10 euros, então, diria que é quase imbatível. Qualidade de preço. Só mesmo no Norte, realmente, é que se apanha assim produtores com qualidades, preços fantásticas. Incrível. E antes de avançarmos, queríamos... O Pedro fez aqui uma... Fez duas perguntas em vídeo, portanto o Pedro não veio, mas está cá com o vídeo para te fazer duas perguntas, que acho que são duas perguntas aqui de remate, para depois continuarmos aqui o nosso episódio. Então é isso. Se puderes aí, coloca aí as perguntas aí do Pedro. Boas, pessoal. Saúde. Não posso estar aí na mesa hoje, por motivos pessoais, mas estou aqui com o meu vinhozinho e preparei aqui duas perguntas para fazer para o Bernardo. Aliás, Bernardo, muito obrigado por estar aí hoje e fazer parte do Meia Olha Cast, né? Entrando para a história do programa, com mais este episódio. Era um episódio que eu faria muito a questão de estar presente, infelizmente não posso, mas vou deixar aqui duas questões que espero que ninguém na mesa tenha feito até agora. A primeira é o quão importante o Bernardo acha que um rótulo influencia um consumidor na compra do vinho. Isso eu digo no consumidor de supermercado ou de garrafeiras, até porque no restaurante você escolhe pelo nome e só vê o rótulo quando o vinho já está na mesa, não é verdade? Então, quero saber qual a importância que o Bernardo acha que um bom rótulo influencia. E a segunda é, se hoje em dia os produtores vêm esse lado de se fazer um bom rótulo, de se criar uma boa imagem daquele produto com outros olhos, com olhos mais técnicos e não só simplesmente mandar fazer qualquer coisa e pôr lá na garrafa. Essas são minhas duas questões e, mais uma vez, obrigado e a todos, boas provas e obrigado aqui por este episódio maravilhoso. Até à próxima! Um brinde ao Pedro. Grande Pedro! Em homenagem ao Pedro, que não pôde destacar. E então, Bernardo, o que é que quer dizer? Sim, assim, pronto, respondendo à primeira pergunta, acho que cada vez mais é importante esse trabalho, obviamente, dos rótulos de vinho. Agora, de facto, as pessoas dependem muito do tipo de público, o que procuram, mas acho que isso começa a ganhar uma importância maior quando se fala de uma nova geração de apreciadores de vinhos e, se calhar, também de pessoas que vão uma vez ou duas comprar rótulos de vinhos e vão, de facto, ao supermercado e, provavelmente, vão muito mais procurar pelo rótulo do que propriamente pelo vinho, porque pelo vinho não conhecem e vão à procura disso. Obviamente que isso tem o revés da moeda, que é encontrar um vinho que não seja assim tão bom, mas que tem um design ótimo. Pronto, isso de facto acontece. Mas eu acredito que no centro comercial, ou no centro comercial, desculpem, no supermercado, acho que hoje em dia as pessoas vão muito à procura, há duas frentes, não é? As pessoas mais velhas acho que vão à procura de um design mais conservador e a malta nova, acho que vai à procura de uma coisa gira, de uma coisa que ainda não tenham visto e compram por aí. E, portanto, acho que é preciso também os produtores, se calhar, com uma ideia mais conservadora de rótulos, começarem a pensar melhor como é que vão fazer esta transição para as novas gerações, porque a verdade é que eu recordo-me que há, se calhar, não que eu tenha 40 nem 60 anos, mas recordo-me que antigamente se comprava muito os vinhos, porque o tio conhecia e o amigo conhecia e, portanto, não havia esta influência e as pessoas acabavam por beber vinhos, nem era por gostarem, acho que era porque conheciam pessoas. Influência. Influência que bebiam e acabava por ser uma escolha muito limitada. e acho que hoje em dia, com toda a explosão de cultura estética e visual que as pessoas têm, mas também uma curiosidade que está a aumentar de, quero beber vinho, não quero beber só cerveja, estou um bocado farto de só cerveja. As pessoas começam a perceber que também há vinhos bons e há vinhos acessíveis e esta geração nova, esta geração de 40, 30, 20 anos, eu acho que começa também à procura de um design novo e uma procura de se preocupar também com esta estética e, portanto, acho que os produtores começam já devagarinho a ter mais isso em conta. Eu acho que, por exemplo, em Espanha, sempre que visito uma garrafeira vejo-os muito, já um bocadinho mais disponíveis, talvez pela sua manifestação estética e criativa, ser um bocadinho mais velha e já ter sido feita há algum tempo mais do que nós e acho que nós estamos agora a fazer esse processo e acho que isso é importante para a nova geração porque a geração antiga vai comprar, a verdade é que os mesmos vinhos sempre, se calhar vai buscar um cartucho ou um vinho que tenha de referência por um familiar e que bebe sempre com os amigos e não há mal nenhum nisso, como é óbvio, não é? E são vinhos também que são bons, não perdem o valor por isso, mas eu acho que já que temos que fazer rótulos, que façamos realmente rótulos que se diferenciem e que sejam acima de tudo uma extensão que conte uma história e uma narrativa do vinho, não é? Portanto, nós temos o vinho e temos o conteúdo, que na verdade é o mais importante sem dúvida porque nós vamos, compramos a garrafa para beber um vinho, mas acho que é muito importante também, já que temos que meter ali uma, como alguém, uma vez falei com o senhor de uma garrafeira que me disse, eu por mim preferia não ter rótulos, eu percebo e ele disse eu meti etiquetas em tudo, as etiquetas de facto poderiam funcionar mas não eram muito funcionais, porque íamos ter ali etiquetas com númerozinhos e etc e a pessoa ia estar ali uma hora para conseguir encontrar o vinho e acho que os rótulos acabam por fazer esse trabalho de fácil identificação, sei que é aquele vinho e já que temos que fazer, isto é uma causa-consequência como tudo, já que temos que fazer, alguém percebeu, olha, a primeira pessoa que começou, isto foi feito devagarinho, mas cá a primeira pessoa que fez um design arrojado num rótulo de vinho percebeu, já que tenho que fazer aqui esta etiqueta, fazer uma coisa gira e pode ser que as pessoas se sintam aliciadas com isto. Não, e é um fator diferenciador que marca uma posição, não é? Sim, sim. Um bom rótulo é muito, não é tudo, mas é muito. O que eu costumo às vezes fazer, quando eu não conheço um vinho, o que eu costumo olhar para o rótulo é, se o produtor teve o cuidado de fazer um rótulo com, por exemplo, às vezes com relevo, na letra, com uma qualidade de papel, uma qualidade de impressão, então muito provavelmente o vinho é bom. E simplesmente por isto, porque se o produtor perdeu o tempo, não é perdeu o tempo, mas dedicou o seu tempo a encontrar um rótulo muito específico para o seu produto, é porque ele teve o mesmo cuidado a fazer o que lá está dentro. Sem dúvida. Já quando o rótulo é muito floreado e muito espampanante e muito chamativo, desconfio um bocadinho. Às vezes quando são aqueles rótulos muito florescentes, tipo discoteca, eu normalmente desconfio um bocadinho e pronto. Mas normalmente eu nunca encontrei um vinho fora de série com um rótulo mau. Sim, sim. Às vezes acontece o contrário também, mas também nunca encontrei um rótulo muito bom, assim daqueles que dizem, este rótulo de facto é fantástico e depois o vinho ser mau. Exatamente. Também nunca aconteceu. Sim, sim. Acho que há um bocadinho de tudo, acho que há um bocadinho de tudo. Eu confesso que tenho já visto muitos bons produtores com rótulos que de facto não fazem jus e até já me aconteceu em alguns sítios onde vou, acabo por falar com a garrafeira e o senhor da garrafeira acaba por me dizer que, olha, eu tenho este produtor que tem vinhos ótimos, mas nós temos algumas dificuldades em vender o vinho dele por causa do rótulo. E isto é uma pena, porque a verdade é que acaba por ser um trabalho pequeno, é um trabalho que é entregue ou à BAG ou a qualquer outro designer de rótulos de vinhos e esta pessoa encarrega-se de fazer uma coisa bonita e uma coisa que conta uma história para aquele vinho. Isso dá-me pena, dá-me pena às vezes os produtores não terem essa atenção, não terem esse cuidado. muitas vezes há que dizer porque não querem fazer esse investimento, acho que é um investimento muito simbólico naquilo que é uma venda de um vinho que se calhar vai ser vendido durante 10 anos com o mesmo rótulo e uma pequena porcentagem daquilo que é gasto no trabalho de viticultura e de adega e etc., portanto acho que é uma coisa que é uma parte que deve ser investida e deve-se ter em conta quando há a criação desse vinho. Mas há uma coisa que me deixa muito feliz que é, acho que os novos produtores já têm muito mais essa atenção. E foi por isso também que eu senti que havia espaço para Abago, para criar Abago, porque já existem alguns estúdios de vinho, mas a verdade é que o mercado está a crescer. Há estúdios também que estão a fazer um, diria eu, um trabalho mais clássico e acho que cada um tem o seu nicho e a sua forma de trabalhar. Abago foi aqui criada com uma ideia de, claro que há espaço para o clássico e no fundo é como em todas as áreas, o cliente é que manda, mas Abago foi criada para fazer diferente e para ter um lado mais artístico e se for preciso ir à adega e fotografar um mosto e fazer daquilo um trabalho artístico para que se coloque e se for essa a ideia que o enólogo quer e pretende, tudo é possível. Agora, agarrando essa ideia, por acaso é um vinho muito interessante e do Pedro Martin, que é o Exagium, que o rótulo é exatamente isso. Exatamente. O vinho dele cria uma flor na barrica e ele tirou uma foto à flor. Eu não sei se aquilo é uma imagem de microscópio ou se é mesmo uma fotografia. Sim, aquilo é uma sobreposição de várias imagens, mas que acho que fazem, primeiro deixar assim em abstrato, porque a verdade é que aquilo também pretende criar alguma dúvida, mas diria que é entre o próprio mosto e uma textura de granito e também da terra, não é? Portanto, deixa-se ali um bocado naquela dúvida e é isso que se pretende. Não sei se foste tu que fizeste por acaso agora. Sim, sim, fui eu que fiz. Vê lá bem a gente a falar nisso e sempre a chepeada, ele apresentou o vinho, ainda nem tinha saído, mas já estava rotulado, o vinho ainda não estava, já estava à venda, mas naquela altura não estava. E até foi uma excelente prenda de Natal, obrigado Pedro, e ainda não abri, estou a guardá-la, mas de facto o rótulo está muito, muito bem feito. Também recebi as garrafas há pouco tempo, portanto obrigado Pedro também. E aliás, ele é um dos convidados, será um dos convidados aqui já. Ainda não está agendado, mas está certo, por acaso agora nesta altura diz que anda com muito trabalho. Mas já está apalavrado, só não está agendado. Está apalavrado. Mas de facto é isso que tu dizes, acho que felizmente está a haver essa preocupação com os rótulos. Mudam seus tempos, mudam suas vontades. Eu percebo uma pessoa que compra, por exemplo, uma propriedade com, sei lá, 4 ou 5 séculos de história, como é óbvio não faz muito sentido, se calhar, a fazer uma abordagem moderna a um sítio com história. Agora, um produtor que se calhar plantou uma vinha há 10 anos, por que raio é que vai fazer um rótulo a lembrar os avós, aquilo não existe histórico. Sim, é como te digo, eu acho que tudo é válido e isso é super importante o que dizes. Acho que todos os caminhos são válidos, mas é preciso também as pessoas perceberem qual é o contexto da sua ADEG e do seu trabalho. Se o seu projeto é novo, se o seu projeto é biológico, se o seu projeto foi criado há 2, 3 anos, não fará muito sentido de facto ter um rótulo com uma letra clássica e etc. E um brasão. E um brasão. Exatamente, exatamente. Aqueles clássicos mesmo. Confesso que, pronto, obviamente que não faz todo o meu tipo de trabalho e não é para isso que... Queres contratado? Não é para isso que sou contratado. Já tenho feito uma vez ou outra, mas não é uma coisa muito comum e acaba por ser, lá está, um tipo de cliente que quer um trabalho, digamos, mais clássico, mas pronto, mas de facto não é o meu género. E acho que mais importante que não ser o meu género, com o passar do tempo não há de ser o género de ninguém. Exatamente. As pessoas vão para procurar que o vinho e que o rótulo contem uma história. Exatamente. E quando isto for entendido de o rótulo ser de facto esta extensão do vinho e contar já uma história em si, ou seja, nós estamos a degustar o vinho e estamos também a descobrir... Storytelling. O storytelling, exatamente. Exatamente. No próprio rótulo. Isto é interessante. Isto é interessante. Portanto, já que temos que ter rótulos, de facto vamos aqui acrescentar algum valor a este produto. Bernardo, eu queria-te perguntar... Por favor, não diz, diz. Eu queria-te perguntar, quando tu és contratado, quando a vaga do estúdio é contratada, como é que é todo este processo até chegar ao level? Ou seja, tu com certeza que vais visitar a vinha, vais perceber o conceito, toda a história, como é que faço todo este processo até chegar ao level final? Já agora provas os vinhos antes de... Sim, 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 claro, claro. Diria 95% das vezes. Isso. Depende dos clientes, não posso obrigar aqui ninguém a dar-me a provar os vinhos, mas é como te digo, isto vai puxar um bocadinho a conversa atrás. Há pessoas que... Há tipos de clientes que estão habituados a que o... que quando contratam um serviço, como se cá contratam um serviço de publicidade, seja uma coisa que não tenha muita intimidade. Portanto, é um serviço, como lavar o carro. Pagas e tens direito a este serviço aqui, a pessoa escreve-me o mail e no fundo está feito. Agora, não é a premissa da vago, não é a ideia da vago, a ideia da vago é de facto, até porque quando eu a criei a minha ideia era muito, enquanto pessoa que é apaixonada pela nossa gastronomia, é andar pelo país a visitar as adegas, a conhecer pessoas novas e, portanto, parte do ADN de criarmos estas histórias nos rótulos vem dessa visita às adegas e dar... fazer uma viagem no fundo àquilo que é a intimidade e o conceito do enólogo de quando desenvolveu aquele vinho e acho que isso... uma conversa, uma tortulha à volta do vinho, diria que é o primeiro passo e o passo mais importante. nem sempre, como vos digo, acontece, mas acho que é imprescindível para conseguimos chegar a algo único. Porque quando... Ai... Agora falta o meu termo. Calma, duvido, calma. Também falhaste no nome. Já estamos todos a falhar. Eu ainda nem chamei o nome, mas é Diogo e Daniel. Isso. Fácil. Não, já está, já está. Não, mas o que eu queria dizer é, quanto melhor for passada o conceito e a história do produtor, melhor tu consegues fazer o teu trabalho. Exatamente, exatamente. Quantas vezes, mais ou menos, tens que visitar a adega ou a vinha para fazer esse trabalho? Por norma faço uma visita, assim, pequenos produtores, se calhar visito as vinhas, vou até com eles, eles têm um pequeno espaço, conhecemos o espaço, conhecemos os vinhos, gostamos o vinho, mas acho que essencialmente o mais importante é a conversa, porque claro que beber o vinho ajuda, como é óbvio, mas aquilo que é o ADN e que o Enolo quer que seja o ADN do vinho tem que ser transmitido por palavra-chave e por uma conversa, exatamente. E essas palavras-chave é que são importantes para mim para depois eu conseguir traduzir isto num pedacinho de papel, que é um pedacinho de papel da melhor forma possível. Passar as emoções, não é? Basicamente, falas com as pessoas que estão envolvidas no meio e passas as emoções para o level. Exatamente, exatamente. E já ouvi-se algum trabalho que tu pensaste, é pá, este gajo está mesmo difícil de chegar àquilo que... De certeza. Já ouvi-se algum trabalho que tu disseste assim, porra, este foi mesmo difícil de... Sim. Se pudés dizer. Todas as vezes, todas as vezes. Mesmo, estou a falar sério, acho que o trabalho de design de rótulos de vinhos, como provavelmente se caga, qualquer trabalho de design gráfico, não é totalmente valorizado e portanto eu posso dizer que demora entre um a dois meses full on, portanto estamos a falar de tipo cento e tal horas a trabalhar num rótulo de vinho e dá muito trabalho, essencialmente a parte de... Há clientes que se explicam melhor do que outros e está tudo bem com isso, mas de facto há pessoas que conseguem organizar melhor e já têm essa facilidade de organizar num texto com palavras-chave e há outros clientes que não sabem muito bem e deixam a coisa num lugar mais abstrato e o próprio designer tem que ser aqui um bocado um adivinha, um médium, uma espécie de médium que tenta adivinhar aquilo que o cliente pretende. E depois também tens outra coisa que é, se calhar tens um produtor que tem uma história e tens um produtor que simplesmente é pá, eu quero fazer vinho, plantei e agora olha, agora o rótulo é que vai safar aqui a coisa. Sim, 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 sim. Pois, eu ia falar disso há bocado que era ao revés da moeda, que é precisamente isso, é, nós temos uma cultura que vai alimentando o design de vinhos e isso é ótimo, o design de rótulos de vinhos é ótimo para o packaging, a verdade é que há certos produtores que se aproveitam disso e perdoem-me a honestidade, mas é verdade, indo ao supermercado, não acredito que aconteça numa garrafeira, na verdade, mas no supermercado acontece muito, as pessoas escondem-se, essas grandes, grandes, pequenas, médias marcas escondem-se atrás de um ótimo design de rótulo para conseguir aumentar as vendas. Acho que isso dura pouco tempo, dura uma venda, dura uma venda, porque não vai além. Não sei se tu também conheces esse rótulo, provavelmente conheces, o produtor vai-me perdoar porque eu não me lembro corretamente o nome, é o Quinta dos Frados, o Herdado dos Frados, uma coisa assim qualquer. Não é estranho. É um produtor, ele é o dono, é o dono das carnes alentejanas, carne alentejana, e ele teve uma ideia, não sei se foi dele, provavelmente não foi dele, mas a pessoa que fez o rótulo teve uma ideia de gênio, que foi o seguinte, eles agarraram nos empregados que trabalhavam no Alcorte Inglês, foram visitar a vinha e fizeram uns desenhos. E o que é que ele fez? Agarrou-nos os desenhos e colocou os desenhos todos no rótulo. O que é que aconteceu em seguida? As pessoas que estavam a vender os vinhos, epá, está aqui o desenho que eu fiz. Houve, aquilo foi, os gajos vendiam aquilo como água. Porquê? Porque ele fez uma ligação direta a quem vendia o vinho ao próprio produto. Ou seja, quem estava a vender identificava o produto. E depois chegava ao pé do cliente e dizia, epá, nós fomos lá, conhecemos, não sei o quê. Sim. E isso foi uma ideia de gênio. Claro, claro. Porque acho que isso também é uma coisa que nós como familiares temos alguma facilidade. Mas principalmente daqueles restaurantes em que não existe sommelier, que são grande parte deles. Sim, exatamente. Muitas vezes os produtores ou os comerciais esquecem-se de uma coisa, que é, o vinho pode ser muito bom, mas quem tem que realmente conhecer o produto é quem está a vendê-lo. Exatamente. E por mais bonito que seja o rótulo, às vezes tu agarras numa garrafa ou duas e és a um restaurante e está aqui, olha, estas duas garrafas, é para o staff experimentar para eles provarem. Faz toda a diferença. Claro, 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 sem dúvida. O empregado já vai dizer, é pá, isto vinho é muito bom e já sugere o vinho assim de uma forma natural. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Eu próprio já trabalhei também em restauração durante algum tempo. Sério? Pronto, como side job. Sim, eu tenho assim uma espécie de recorde de tipo 25 a 30 trabalhos que tenha feito assim, 3, 6 meses, 7 meses, sempre assim a saltar e então... Mas isso é bom, dá bagagem. É ótimo, é ótimo. É ótimo. Acho que tudo tem uma razão de ser e portanto andei sempre aqui a passar num restaurante da farmácia, depois noutros não sei o quê, depois noutros na costa, não sei o quê. Estive na farmácia. Também estiveste. Também estive lá, mas há uns anos atrás, ali no Mirador de Santa Catarina. Exatamente. Estive lá. Estive lá também assim, não sei o que é, meio ano talvez, cá no entanto. Chega, chega. Sim. Sim, sim, sim. Não tenho... Às vezes bate-me assim uma saudade, não da farmácia especificamente, mas de... Estou no escritório, estou sentado e digo, olha, se calhar agora dava uma perninha aqui a tirar um café médio, um café longo, um café curto, pingado, copo de vinho, não sei o quê, mas depois percebo que não, passa, passa logo, porque é atroz, diria. É uma vida difícil. Nós por acaso estávamos a comentar isso e a dizer um convidado que a gente queria trazer cá, que era um colega de profissão nossa, um sommelier, que vai agora para a Holanda. E nós estávamos precisamente a comentar isso, que a nossa área tem um grande... Nossa, e tu também já falaste que também é o mesmo, nós estamos com uma enorme dificuldade em fixar pessoas e muito por causa disso que tu também viveste, ou seja... Sim, ordenados precários. Ordenados precários, horários... Rotativos, que são desumanos. Rotativos e desumanos. E depois, quer dizer, acaba por haver pouca motivação para que as pessoas se mantenham na área e façam carreira. Claro, claro, claro. Acho que isso é uma dificuldade em todo o lado, em Portugal. Era como dizias há bocado, não alimentar essa bagagem e essa relação de chefe, funcionário, funcionário, chefe e ser bem pago. Não só ser bem pago, na verdade, mas sentir que está numa boa casa. Exato. Muitas vezes fala-se em vestir a camisola, mas... Pois. Para vestir a camisola é preciso boas condições. Tal e qual. Sim. E uma das coisas que me levou também já agora... E convém vestir a camisola, mas também ter calças, porque às vezes um gajo veste a camisola, mas depois não as calças... Sim, sim, sim. Só as calças da farda. É isso, é isso. Assim, apertadas e que façam muito calor. Mas isso eu acho que parte de quem está mesmo em cima, não é? Nós vestimos a camisola se nós... Sim, sim, sem dúvida. As pessoas que estão de cima estão connosco. Exatamente. Eu acho que os portugueses estão prontos para vestir a camisola. Eu vejo tanta gente a dar a vida por 700 euros. É verdade. E fazem tudo. Isto não é uma crítica. Isto é um grande, grande elogio. Porque eu digo sempre às pessoas, se vocês puderem arriscar e sair de uma situação dessas, arrisquem e saiam. Se não puderem, nem toda a gente pode. Mas as pessoas estão prontas. Os patrões já não tanto. E acho que fica fácil construir negócios, nomeadamente restaurantes. Acho que restaurantes também fica muito fácil quando tens 40 funcionários e os 40 recebem o ordenado mínimo. Sim. Ainda tiras um... Se calhar todo o teu... E não é só isso. O lucro. E não é só isso. Que é assim, 40 funcionários a ganhar mal e nenhum lhes pague horas extras. Exatamente. Isso significa que eles, calhar, as 40 horas oficiais, calhar chegam às 50, 10 não são pagas e tu estás a faturar. Exatamente. E portanto, a restauração, acho que ainda no outro dia estava a falar isso com um colega, mas a restauração tem muito que mudar. Se nós queremos fixar pessoas e queremos ter profissionais dedicados à área que tenham... Porque também é assim, qualquer pessoa, eu costumo dizer, qualquer pessoa serve para agarrar um prato na roda e levar à mesa. Sim. Mas é preciso... Mas fazê-lo com personalidade, não... Mas é preciso uma bagagem cultural e a restauração... E levar bem. Porque até o prato tem ciência para levar. Tem que levar. Mas pronto, mas já não vou por aí. Já vou por uma pessoa, tu chegares à mesa e perguntares como é que este prato foi confeccionado. Que produtos é que estão aqui? Que ingredientes é que estão aqui? Como é que o chefe fez? Sim. E o gajo não ficar assim... Eu vou só perguntar... Pois isso tem a ver com a formação. Tem a ver com não meter ali uma pessoa. As pessoas às vezes... Mas isto é... Toda a gente sabe isto que é o despedir uma pessoa ou uma pessoa que se despediu porque chegou ao limite e era um ótimo funcionário e para fazer o lugar dela, que era boa, tem que contratar mais três. E os três não continuam a não ter a mesma experiência e sabedoria daquele funcionário. Houve um senhor que disse uma vez num restaurante, que eu nunca mais me esqueço, houve um senhor que é chefe de sala de um restaurante, que disse a um patrão assim... Epá, se tu queres funcionários classe A, tens que pagar ordenados classe A. Exatamente. Porque um gajo quando vai ao supermercado comprar um frigorífico, estás a ver um gajo que quando quer... Epá, quer um frigorífico que faça gelo. Epá, então não tens que largar a nota. Claro. Agora se tu vais lá... É igual, é igual. E em Portugal nem se precisa largar assim tanta nota. A verdade é essa. Sim. Para ter bons funcionários não é preciso assim tanta... Mas eles... Quem está em cima vai começar a... E já estão a começar a mudar a mentalidade. Sim. Eu acredito que sim. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Não há outra maneira. Não há outra solução. Não há outra maneira. Já agora tenho uma pergunta para vocês. Se tiveste dúvida que é... Enquanto sommeliers vocês são ou não são despedidos porque fizeram barulho a abrir a garrafa? Não, não. A tirar a rolha. É assim, eu vou-te ser sincero. No outro dia uma colega minha abriu uma garrafa de vinho e fez... Pá! E eu fiz assim tipo aquele olhar tipo de género. Era esplente? Não era esplente. Não, não era. Já foste. E ela depois foi até para mim. Ah, eu fiz-me barulho. Não fui. Pois, pois fizeste. Pá, não. Imagina, é uma coisa que se evita. Claro. Às vezes a minha tem uma... Pode acontecer. Pode acontecer sem querer. No outro dia aconteceu porque um cliente levou uma garrafa de champanhe para o restaurante e a garrafa de champanhe não estava natural. E eu coloquei no gelo, esperei um bocado e achei ok, já deve estar. E assim que abri ela a rolhou. Não saltou, mas fez logo pá! Porque estava natural ainda lá dentro. Claro, claro, claro. Acontece. Mas é de evitar. É de evitar. Mas às vezes pode acontecer. Por o muito cuidado que nós tenhamos, pode acontecer. Mas tem a ver com uma desilegância. Exatamente, exatamente. Só para perceber. Mas eu vou-te contar uma história sobre isso. É que eu trabalhei para um senhor durante duas semanas. E ele dizia-me assim que eu abri uma garrafa de champanhe e fiz barulho. E ele disse-me assim, eu aqui em Portugal sou o gajo que mais garrafas de champanhe vende. Então é para fazer barulho. É para toda a gente ouvir que eu estou a vender garrafas de champanhe ou não? Por isso é que eu só fiquei duas semanas. Isso era já o rei da... É o rei do champanhe. Também se intitula como o melhor chefe português. Mas inclusivamente aconteceu num episódio, no episódio do Bramátio, eu abri uma garrafa de champanhe e não consegui evitar. Fiz barulho. Mas eu acho que isto é show-off, isto é podcast, isto é festa. Mas eu, por exemplo, também gosto muito de fazer... Eu adoro fazer uma sabrage, que é agarrar numa espada. Ah, 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 ah. E não sei se já observar. Agora fazem com tudo, não é? Tipo, com a ponta do copo também. Sim, sim, sim. Mais não sei quantas coisas. E aí isso vai fazer barulho de certezas absolutas. É nos reels, nos reels desta vida agora. Os reels está a minar disso. Está a minar disso. Eu já vi até qualquer dia coisas malucas mesmo. Assim, uma mesa. Pegar numa mesa e fazer... Uma mesa, abrir um champanhe com uma mesa. Sim, sim, com tudo. Com tudo. Aparece-me tudo e mais alguma coisa. Mas a espada é doida. Eu, por acaso, agora no episódio seguinte, vamos ter um grande sommelier aqui. Mas, para mim, a coisa que menos faz sentido é abrir uma garrafa de champanhe com atinás. Atenás, não sei se conheces, é uma espécie de uma pinça que até foi inventada pelos portugueses. Sim, que entra dentro da rolha, não é? Não, não, não. Ela basicamente foi feita para abrir garrafas de vinho do Porto Antigas. Ok. Portanto, garrafas com, se calhar, 50, 60, 70 anos. Entra à volta da rolha. À volta do vidro. Sim, sim, sim. E está muito quente e tu apertas durante alguns segundos. Exatamente. Passas com, normalmente, o estilo é a pena com água gelada e, quando tu passas, aquilo estala, faz um corte cirúrgico e, depois, tiras e a rolha está lá. E faz-me um bocado de impressão ver vídeos, até de restaurantes, estamos a falar de estrelas Michelin pelo mundo, de gajos a abrir garrafas de champanhe, que estamos a falar de uma garrafa de champanhe que deve estar ali entre os 1 a 4 graus e elevar um choque térmico. Quer dizer, eu não faço ideia, mas a probabilidade daquilo poder explodir é alguma. Porque estamos a falar de um metal que está vermelho, em brasa, uma garrafa de champanhe que está a 4 graus. E não percebo muita lógica de fazer isso, a menos que tivesse a abrir uma garrafa de champanhe muito antiga e, mesmo assim, também não fazia assim. Não, é show off, é show off. Pois, o choque térmico pode realmente... Pode derrebentar o vidro. Mas, só se algum cliente pediu mesmo, faça-me isto. Não sei. Aqui em Portugal também havia, não sei se tu te lembras, os teus avós, os teus avós ter pedido em algum restaurante, que era chambrear o vinho, que era agarrar um pano, molharem na água da cafeteira, na água a ferver, e meter à volta da garrafa para subir a temperatura do vinho tinto. Então... Não me recordo. Não me recordo. Era muita moda. Porque estava muito frio e queria subir a temperatura. Porque é assim, o que é que acontecia? Quando as pessoas falam chambre, chambrear, vem da palavra chambre, que é quarto. E é a temperatura do quarto. Mas isso acontecia porquê? Porque antigamente os vinhos eram guardados na cave. E a cave era muito gelada. E então tinha que se meter os vinhos, às vezes os tintos, ao pé da lareira, para aumentar a temperatura. Porque o vinho vinha lá de baixo, às vezes no inverno, de 4 graus, 3 graus. Então queia-se um bocadinho na lareira, que é para aquilo aquece um bocadinho. Epá, nos dias de hoje é raro a pessoa que guarda o vinho num sítio gelado, não é? Sim, 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 claro. E portanto, chambrear o vinho, estás a estragar o vinho. Uma coisa em desuso. Exatamente, porque o vinho está à temperatura, primeiro, normalmente estão guardadas em arcas, à temperatura já de serviço, prontas a abrir e a beber. E depois, estamos a falar de passar, imagina, um vinho tinto a levar com um pano em cima, claro, a ferver. Exato. Não pode-se fazer bem. Exatamente. E o mais engraçado, a última vez que me pediram, graças a Deus, a última vez que me pediram para fazer isso, foi quando eu comecei a trabalhar na hotelaria, em agosto, a fazer uns 34 graus em Lisboa. Estás a ver, então, é pá, mete aí o estragar, é pá, é topo, aquilo deve ter ficado tipo, temperatura de sopa. Sim, sim, sim. A gente vai dar uma colherinha e fazer ali um caldo. Nunca, nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido. Era muita moda. Mas, felizmente, é algo que está em desuso. Graças a Deus. Com os rótulos chatos. Com os rótulos chatos. E aqui a Bago Studio contribui para isso, portanto, só merece-te mais um brinde, por favor. É verdade. Ah, nossa. Obrigado. Olha, dois brindes de uma mesa à Bago Fogo. Espetacular. E já agora aproveitamos para, se calhar, mostrar o Instagram aqui do Bernardo, o Bago Studio. Está um Instagram brutal, só o que eu tenho a dizer. Eu, por acaso, agora ainda estava a pensar, a gente, se calhar, aí para o futuro vamos fazer o vinho do Meia Rolha Cast e o Bernardo, a arte de fazer o rótulo do vinho. Espetacular. E, aliás, eu tenho aqui uma coisa que posso dizer também. Eu, um dia, tenho um sonho de lançar o meu vinho. Ok. Até já tenho nomes para eles. É? Não vou aqui divulgar. Não, não divulgo-os porque, olha, que a malta dos vinhos anda sempre a ver. Mas pronto, já sei que tenho aqui uma pessoa para me fazer bons rótulos. Claro que sim, claro que sim. E coisas diferentes também. Coisas diferentes. Que é o que se quer. Olha aí, o do Pedro Martim, o M. Houve aqui, assim, o rótulo que deu mais parzeiro a fazer. Era o que eu disse assim. Pai, diria que é o último mesmo. O 2351 da Cátia Laranjo do Etnome Wines. É o último que saiu. Está aqui? É o de cima. É ali o do lado direito. Uau. Diria que esse deu-me um grande prazer a fazer. Não só pela estética. O efusivo também. O efusivo também me deu-me muito prazer a fazer. Mas o 2351 foi um... Lá está, teve tudo. Eu fui ao Pico. Visitei, estive em casa da Cátia. Estive a conhecer os vinhos. Dos melhores brancos que eu já bebi na vida, já agora. Era espetacular. Não que eu seja enólogo ou entendido ou sommelier ou algo que se pareça, mas um vinho espetacular de vinhas velhas. Imaginem-se, vinhas velhas de barrica da Ilha do Pico só pode ser bom. É uma produção limitadíssima, não é? Limitadíssima. 600 garrafas. É, 620 garrafas. Mas este foi um trabalho que teve muita pesquisa e lá está. Pois, pois. Mais do que fazer um rótulo bonito, fomos resgatar um mapa que eu não sei se tem dois séculos pelo menos que acho que tem. Fomos resgatar esse mapa da Ilha do Pico para usar no bilhete e portanto esta ideia... Tem tudo, este rótulo. Tem uma ideia conceptual, teve um trabalho de pesquisa, teve um trabalho de ir à procura de saber mais sobre o vinho. Muito bonito mesmo. E tudo, ou quase todos os elementos que estão presentes, vieram de outros bilhetes verdadeiros e antigos, onde tive que ir à procura, tive que fazer uma pesquisa em feiras e mandar vir e encomendar de vários bilhetes antigos para, por exemplo, esta frase que diz aqui, este bilhete deve ser conservado até ao final da viagem, não foi feito como em computador. Isso para mim é importante porque se estamos a criar um bilhete que é suposto ser um bilhete antigo e que tem esta ideia de a pessoa comprar mesmo uma garrafa de vinho que é um bilhete, para mim é importante que estes pormenores e estes detalhes sejam fidedignos. Isto dá-me prazer a fazer. Acho que esteticamente, por exemplo, o efusivo talvez seja mais aliciante, tem umas expressões lávicas, mas acho que isto é uma coisa engraçada. E pronto, e a ideia só para explicar, o vinho chama-se 2351, que é a altitude, os metros da Montanha do Pico e a Cátia quis fazer aqui uma homenagem à Montanha do Pico e isto ser um bilhete, no fundo, que a pessoa compra esta garrafa super limitada e faz a viagem pelo paladar e pelos aromas da Ilha do Pico e inclusive pode arrancar ali aquela parte que tem um picotado e fica com essa recordação desse vinho único porque é mesmo um vinho único. Olha, fiquei com vontade de comprar aqui já. Sim, já por causa do rótulo, além da explicação que ele disse, que era um vinho branco brutal, o rótulo já... Sim, sim, eu acho que é uma coisa gira para vocês terem, ou se calhar noutra temporada, mas que faça sentido para vocês, quem sabe convidarem a Cátia Laranja também, seria uma ótima convidada também. Mas pronto, nem sempre o rótulo talvez mais vibrante, não é só isso, não é só sobre isso, tem muitos pontos, tem que haver uma conversa, tem que haver uma intimidade, tem que haver uma ideia e este pessoalmente deu muito trabalho por isso, porque havia mesmo uma ideia concreta e não há nada ali que esteja posto ao acaso. E aliás, a empatia que tu crias também com quem te contrata também é super importante, correto? Exatamente, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Todos os meus clientes até agora ligam-me, tratam-me por tu e não estou mesmo a vender nada, até porque é a minha forma de trabalhar, mas há essa proximidade de se for preciso ligarem-me ao fim de semana e combinamos, tenho pelo menos metade deles e combinamos e vamos almoçar. Portanto, há essa amizade, há essa troca que para mim tem que se desmistificar de cliente-empresa e há esta barreira formal e para mim não acontece isso. Porquê? Porque a BAG foi feita com uma premissa de uma vertente mais artística. não tem, de facto, aquela coisa empresarial, carregada e não é por isso que nós não somos eficientes, não deixamos de ser eficientes porque nos tratamos por tu. Muito pelo contrário. Para mim, muito pelo contrário, exatamente. Facilitas as ligações. Exatamente, exatamente. E pronto, isto é tudo uma nova abordagem, no fundo, que quero trazer e até pegando aqui nos trabalhos todos em que estive, é um bocadinho o sumo de tudo o que exprimi, de todas estas coisinhas e perceber que, de facto, trabalhar com pessoas é trabalhar com pessoas, não é trabalhar com marcas e, claro, as marcas grandes também são bem-vindas, mas, de facto, há aqui uma certa intimidade que crio, inevitavelmente, que puxa muito mais um cliente que tem um pequeno negócio e uma pequena produção e tem esse privilégio de já ter experimentado vinhos muito, muito bons e muito únicos, sobretudo na Ilha do Pico e do Pedro Martins, por exemplo, e que, de facto, são toda uma experiência de estar ali perto do cliente, perto do vinho, perto do negócio e liga-me, e às vezes ligam-me às 11 da noite e está tudo bem, no fundo, há essa vontade, há essa ligação, nem sempre atendo, mas há essa vontade. É, 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 é. E já houve algum rótulo que tu fizeste e que não gostaste? Ou seja, é pá, está aqui mas não gosta. Ah, não gostar, não gostar não, e isto porque, para explicar, no outro dia vi uma entrevista de alguém que dizia, pese, este primeiro-ministro que era o Santana Lopes, acho eu, ou o Jorge Sampaio, não, o Jorge Sampaio, desculpem, o Jorge Sampaio, e diziam que ele era uma pessoa muito preocupada e por estar muito preocupada e por ser genuinamente preocupada não se conseguiu, não, se cá não tinha grande facilidade em dormir à noite, portanto era uma coisa que lhe pesava este trabalho que ele tinha desta responsabilidade. Eu tenho um bocadinho, sofro um bocadinho do mesmo, eu não me consigo ir deitar a pensar que fiz uma coisa que não estou satisfeito e por mais que o cliente queira puxar aquilo para uma coisa mais clássica e que, digamos, não sei dizer isto de outra forma, mas que seja um bocado mais fleira, a mim pesa-me, pesa-me, pesa-me isso, eu passo mal, isto é o meu trabalho, isto é a minha vida e eu meto o meu coração todo nisto, portanto aquilo que tem que sair daqui tem que ser uma coisa que eu não olho para trás e não penso, não dei o meu melhor, dei o meu melhor, agora se há coisas que há 5 anos fiz e que hoje mudaria, se calhar sim, mas é como tudo na vida, não é um arrependimento, é só uma questão de olhar para uma estética e ver que evoluímos, mas entregar uma coisa que não esteja satisfeita, acho que não. Tenho aqui no Instagram o vinho que é o Abafadinho, que é um vinho abafado de São Miguel, é um vinho muito mais clássico, mas estou satisfeito com ele, portanto é um vinho clássico, mas acho que tem piada, está a agir, não é aquele clássico, acho que está um bocadinho mais para baixo, é este aqui das pedras. É clean? É clean, sim, mas não posso dizer, epá, estou insatisfeito, tem coisas assim um bocado do Fleiras, acho que não, acho que faz o seu trabalho. Mas este cliente em específico, pediu-te algo mesmo clássico ou pediu-te mesmo? Enviou-me uma garrafa, enviou-me não, enviou-me um mail com uma fotografia de uma garrafa que era, eu vou-me lembrar, é do Douro, vinho do Porto, grande produtor, do senhor das máquinas da Delta, 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 tem também, não estão a ver quem é? Sim, a Dega Maior. Pacheca, é da Pacheca, enviou-me uma garrafa da Pacheca e disse-me que queria uma coisa parecida e ok, vamos tentar fazer o nosso trabalho e achar aqui um compromisso de clássico, mas que seja uma coisa mais ou menos atual, pronto. Mas de facto é isso, acho que a Bago está a caminhar um bocadinho para o... Mas olha, Pacheca que me perdoe, eu prefiro este outro. Obrigado, obrigado. Olha, super feliz, super feliz, muito feliz mesmo. Mas pronto, acho que é isso, acho que a Bago tem essa intenção de criar não só uma proximidade com o cliente, isto é uma coisa que se diz muito, mas não se faz sempre e de facto aqui acontece, porque eu trabalho com a minha namorada, a minha namorada e eu tiramos as fotos, eu crio o design gráfico dos rótulos de vinhos e portanto somos nós e somos pessoas com que se trabalha de perto, não é? E pronto, e outra vertente artística de facto que é, eu contatei sempre, estudei em escolas, nomeadamente a escola António Arroio, com uma vertente assim também muito artística e portanto não tenho de facto ideia de criar marketing à volta, não tenho ideia de criar produtos que sejam iguais e que sejam standardizados e que correspondam a uma ideia de publicidade. isto tem uma veia muito mais artística e muito mais autoral e portanto eu quero que venham também ter com a Bago por quererem uma extensão daquilo que foi a vossa criação do vosso vinho, do vosso bebê que vocês criaram com tanto amor e que se diversificasse e que queiram que isso também se estenda ao rótulo e aí a Bago entra para fazer uma coisa diferente, não é para estar a contratar como existe em vários estúdios, não só certamente tem vinhos como noutros estúdios que contratam freelancers e contratam pessoas de fora em que eles apresentam e dão o nome mas na realidade não são eles sequer a fazer e portanto aqui nós fazemos o nosso trabalho e somos nós que damos o corpo ao manifesto e vamos à adegue e vamos às vinhas e isso para nós é super importante e acho que honestamente acho que é isso que tenho sentido no primeiro ano de criação da Bago que não estava à espera, foi uma coisa que foi pensada mais ou menos mas não estava à espera de ter este feedback de pessoas que me mandam mensagem e que me dizem que sentem sentem esse trabalho de detalhe e isso para mim isso é o que me motiva a trabalhar, isso é importante, esse trabalho diferenciador de não estar só a ter likes porque estou a promover e as pessoas dão like porque dão like mas dão like porque é pá, gosto e mostrei a esta pessoa e gostei e mandei mensagem e isso para mim é importante, isso é motivador Sem dúvida e um brinde mais uma vez às emoções, as emoções que é super importante no mundo dos vinhos e é mais uma desmistificação e é mais é o que nós queremos passar também e é o que a Bago o estúdio também faz que é aproximar as pessoas Exatamente, exatamente Aproximar as pessoas é super importante Se as pessoas quiserem aproximar-se, também não há problema, não obrigamos ninguém Não, mas as pessoas querem, só que existe uma dificuldade a que isso aconteça e nós abordamos isso muito nos nossos podcasts ao longo deste tempo todo e portanto a nossa missão é essa, a tua é essa e de muitas pessoas é essa Sim, exatamente Mais um brinde aí, por favor, vamos a isso Mas por acaso... Agora quando fiz aquela pergunta, fizeste algum rótulo que não gostaste e falaste dessa experiência Eu quando comecei, no início, quando trabalhava com sommelier, às vezes um cliente pedia-me um vinho e até fazia assim, tipo às vezes uma careta assim Ih pá, esse vinho pá, não escolhas esse vinho Porque às vezes as pessoas acabam por pedir aqueles vinhos já para 5, estás a ver? Sim, 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 sim E no início o custava-me um bocado, moço, eu ir a um restaurante e querer beber um vinho Pelo nome? É pá, nem é pelo nome, é mais tipo aquele vinho que tu encontras em qualquer lado, estás a ver? Sim, o Papa Figos O Papa Figos e... Desculpem, Papa Figos E outros, estás a ver? Não tem nada contra, mas imagina, acho que quando o pessoal vê um restaurante Às vezes até... e o que me custa é pedirem esses vinhos, às vezes uma ocasião especial Claro, claro E... Se é Martin É, eu penso assim, é pá, o pessoal vai, sai de casa, veste-se bem, bonito e não sei o quê É pá, quer agradar a namorada, o namorado, o marido, a mulher, o primo, o que seja É pá, porque é que não tentam procurar uma coisa diferente? Uma coisa... Às vezes que até se identificam mais com a própria pessoa, não precisa de ser cara, mas... Porque sentem-se seguros Exatamente Até porque os chumeliers acho que servem um bocadinho como... Desbloqueador Fichas técnicas andantes Que servem para desbloquear as vontades eventualmente e os paladares de cada pessoa E que serve para a pessoa dizer A minha namorada, por exemplo, gosta de um vinho, gosta de vinhos assim adocicados A pessoa diz adocicado, ok, adocicado, se calhar uma coisa frutada E faz-se a tradução disso E esse trabalho é super interessante Mas é preciso também as pessoas desbloquearem esta ideia Isto é difícil, porque eu sou novo, não é? E vou muito tomar copos a sítios diferentes E, portanto, a dificuldade que tem em convencer alguém De que existe um copo de vinho por mais um euro caro do que um Papa Fichas E que pode ser muito mais interessante É difícil, porque Papa Fichas tem do seu lado todas as pessoas a beberem E todas as pessoas dizem, que ouvem e que dizem Eu quero um Papa Fichas, não é? E, portanto, a pessoa pede muito mais facilmente Mas já está super convencida Que aquilo é que... E é um produto que não desilude, ao fim e ao cabo A pessoa quando pede um Papa Fichas já sabe o que é que vai beber Exatamente, exatamente Não há ali surpresa Mas lá está, e é que eu acho estranho às vezes Agora já não ligo Mas agora a pessoa pede e eu Ok, está bem bem É com a idade Começa a filtrar A maturidade vem Depois tu pensas, epá, queres beber também Não, tu filtras, tu filtras Sim, sim, sim E não é só isso, é outras coisas Outras coisas, sim Mas... É uma luta também um bocado indigna Porque uma pessoa tem que fazê-la a vida toda e não... É assim, eu próprio não sou entendido vinhos Mas eu, de facto, vou... Tenho o privilégio, como vos digo Comecei a trabalhar com o António Massenita Que seja, se este é o teu primeiro trabalho A tua fasquia vai logo lá para cima Então tudo aquilo que tento ir à procura É diferente Agora, pedir isto a amigos meus Que se calhar estão habituados a beber vinhos do supermercado Que seja um vinho de supermercado de 5 euros Mas à partida, se calhar Enfim, o supermercado puxa também muito Um tipo de filosofia de vinho Que muitas vezes não tem as melhores abordagens Na produção É difícil depois também convencer Convencer de que existem outras coisas Eu tento sempre dizer, mesmo a colegas meus É pá, vocês por mais 1 ou 2 ou 3 euros Que vocês gastam no supermercado Vocês vão a uma garrafeira Tem um profissional Que vocês vão dizer É pá, hoje eu vou fazer um guisado Quais os vinhos que ficam bem com o guisado? E ele diz-vos É pá, dentro deste preço Vocês têm este, este, este e este Se vocês quiserem gastar um bocadinho mais Vão escolher um vinho assim, 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 assim Ou seja, é pá Vocês em vez de estarem a dar dinheiro Não há nada contra Eu também vou ao supermercado Às vezes também compro lá vinhos Claro, claro Mas depende do supermercado Depende do supermercado Também tem No fim de semana Eu fui ao Intermarché De ir e sair Mas eu vou-te explicar Intermarché tem uma garrafeira de carasso Ótima Não sei se tu sabes Mas eu vou-te explicar Porque é que o Intermarché tem uma boa garrafeira Porque aquilo é assim Os Intermarchés São tipo franchising Ou seja Cada um é de uma Exatamente E tu és obrigado a ter uma porcentagem De marcas De locais Do grupo Não, não Do grupo O resto é a tua escolha Então, existem donos de Intermarchés Que são apreciadores de vinho E que querem ter na garrafeira do Intermarché Vinhos top Exatamente Na garrafeira do Intermarché Marca Velha à venda E do Perignon E outras coisas Esse da Iriceira Pá, surpreendente Tem lá as referências todas Os ex-age Tem vinho da Madeira Do António Massani Tem os vinhos todos do Pico Impressionante Impressionante Super porreiro Super porreiro É bom Poder ir a um supermercado E ter aquela oferta toda Eu tive um colega meu Que uma vez Eles tinham duas gamas de vinho E meteram a gama superior Ao preço da gama da entrada E ele disse assim Olha, quantas caixas vocês têm No armazém a este preço? Este preço é o que está certo, não é? Ah, é A pessoa não sabia Quantas caixas? É, pá, tem lá quatro caixas Tudo Venha tudo E ele comprou Imagina, um vinho de 80 euros Tipo a 15 Por engano Porque às vezes Pronto, lá está Claro Eu acho que As cadeias de supermercados Que quiserem fazer o salto Em vendas Eu acho que os supermercados Ainda não acordaram para a vida Sim Porque um supermercado Que aposto numa garrafeira E que tem ao serviço Do El Corte Inglês Houve arrebenta Houve arrebenta com o resto Porque é assim Se tu tiveres num supermercado Uma seleção de vinhos Podes ter aquelas gamas mais de volume Mas se tiveres um profissional lá Que te consiga chegar a um cliente A aconselhar-te um conselho rápido Qual é o vinho que você me aconselha Tu crias um serviço adicional Ao consumidor Que dá 200% É logo uma diferença brutal Em termos de vendas Mas a questão é essa Neste momento em Portugal Há mercado Há mercado Há mercado para isso Acho que há mercado E também não é só isso Eu acho que isso é uma ideia excelente Eu pessoalmente às vezes faço o trabalho De somalia no supermercado Não sei se vocês já tiveram a tentação De fazer isto Que é ver alguém indeciso Já tive a tentação Mas por acaso não fiz Eu já fiz várias vezes Não fui muito bem recebido Não, já fiz várias vezes Não, e às vezes as pessoas Até me perguntam Mas por que você trabalha com vinhos? As pessoas não Exatamente E eu digo Não, por acaso trabalho Não sei o quê Ah pá, então ajude-me lá E não sei o quê E acabou por criar um tema de conversa Boa Agora Os supermercados hoje em dia Tem Eu acho que é um desperdício Primeiro Ter maus vinhos Vinhos de 2, 3 euros Acho que não faz muito sentido E depois não ter um profissional Mas tu tens mercado para isso A questão é essa E eles querem vender E a questão é assim Justifica ter uma pessoa especializada naquilo Neste momento em Portugal Eu acho que por exemplo Para um continente Um continente ou whatever Justifica Olha, quando tens um centro comercial Quando tens um supermercado Que tem se calhar 4 ou 5 Parteleiras de vinho Em termos de parteleiras Estou a falar corredores Às vezes chegas a ter Uma área gigantesca Em vinho É pá, faz todo o sentido Teres lá um profissional Que É porque assim Nem todos os consumidores Vão precisar É pá, mas por exemplo Olha, vou-te dar um exemplo O continente O continente do Colombo Quantos percent Tu faz o continente do Colombo Milhares de pessoas Que passam lá Tu não achas Que se houvesse lá um profissional Não aumentava logo As vendas do continente Certeza absoluta Mas quantos percent De pessoas É que estão efetivamente Preocupadas com o produto Que vão levar A questão é essa Sim Mas eu acho que aí Também é um trabalho de educação Se calhar é isso que vai mudar tudo Exatamente Mas eu acho que não estamos ainda Nesse ponto Para justificar uma pessoa Eu acho que há pessoas Que vão à procura Do serviço Que o Diogo está a dizer Mas há outras E numa garrafeira Pois Mas também não acredito Que no supermercado Faça muita diferença Está a pagar de facto É o que eu estou a dizer 900 Mil euros É um salário Mas tanto que faz a diferença Tanto que faz a diferença Que a garrafeira Dual Corte Inglês Do supermercado Vende Está bem Mas estás a falar Do El Corte Inglês Está bem Mas o El Corte Inglês Também não é assim Muito diferente dos outros Tem um produto diferenciado E tem um cliente específico Mas o cliente do El Corte Inglês Também de vez em quando Vai ao Continente E também vai ao Pingo 12 E o que vai ao Continente Vai ao El Corte Inglês Se calhar não Se calhar não Não sei se não vai Não sei se não vai Eu não vou Não sei se não vai Não mas acho que há Sítios onde resultaria Para além do El Corte Inglês Acredito que sim E o El Corte Inglês As pessoas acham Que o El Corte Inglês É tipo É um supermercado Para ricos Isso é uma ideia errada O El Corte Inglês Ok tudo bem É um supermercado Tu lá vais Mas também tem Tem coisas acessíveis Mas também tem coisas Caras De seleção de produtores Que é ótimo Em todos os produtos Eu trabalhei lá E no supermercado Do El Corte Inglês Tu encontras Produtos Ao mesmo preço Que os outros supermercados Sim Mas é que procurar As marcas brancas E tal Mas arranjas Claro Agora acho que Se tu crias essa cultura Também vais aumentar Sim Mas ok Mas a questão é essa Estamos nesse momento Em Portugal Eu acho que não Não sei Não sei Se me disses assim Daqui a 50 anos Se calhar podes ter Nos supermercados Grandes Um gajo Especializado para isso Se calhar Mas nesta fase Se calhar não É o que eu estou a dizer Não sei Olha Não sei Eu sei que o teu desejo Era esse O meu também Só que Vale a pena Para as pessoas Porem uma pessoa assim Neste momento Eu julgo que No El Corte Inglês Já apanhei Funcionar Não Não é possível O quê? No El Corte Inglês Sim Comprar vinho E ter lá Alguém Aliás No El Corte Inglês Exatamente No El Corte Inglês Do El Corte Inglês de Lisboa Dois ou três funcionários Pelo menos Têm o curso de descansão Ou seja Eles sabem exatamente O que é que estão a vender Claro E depois tens a vantagem É que a garrafeira Eu acho que é intimidadora Para a maior parte Dos consumidores Porque entra numa garrafeira E eu falo com as pessoas E a ideia que as pessoas têm é A garrafeira é um sítio Onde só vai quem entende Já que percebe O assunto tem que vai uma garrafeira Eu próprio Só Lá está Mais uma vez Não sendo a pessoa mais Entendida de vinho Só fiz esta desmistificação Quando comecei a entrar Em garrafeiras E à procura de referências Para rótulos Para tirar ideias E percebi que de facto Havia vinhos Por exemplo Vou muitas vezes À garrafeiras Às vezes a garrafeira Ali do Existe ali o Manustril Onde vou À procura de um vinho Para não gastar Mais que 5 euros Portanto aquele vinho Que se calhar Possa comprar Tipo 7 ou 8 garrafas Para dar um jantar E não me chateio Tipo um Dory Por exemplo E a pessoa diz-me Olha isto é a referência Mais barata que temos aqui Mas é um vinho Bebível É um vinho Bebível É ok Para a maior parte das pessoas Será bastante consensual E bastante satisfatório Para um apreciador de vinhos Provavelmente não Mas pronto Mas esta ideia De ir a uma garrafeira E realmente comprar um vinho Que é sugerido Por um profissional E que custou 5 euros Sim, sim Melhor que isto Não há Por 5 euros Claro Por outro lado No supermercado Se calhar vamos ter Algumas dificuldades A encontrar Mas também Pegando aqui no que tu dizes Também podemos Desmistificar aqui Outra coisa Que é o sommelier Só bebe vinhos De alta qualidade E cá Isso é mentira Eu e o Dory Por exemplo Também sou muito bem capaz Olha eu em casa Do meu sogro Eu acho que é um vinho Super Olha a propósito Do Pedro Martin Ontem éramos No fim de semana Por acaso Vemos dois vinhos dele E foi pena Porque tinha lá A garrafa do 70-30 E se soubesse Tinha trazido Que é um ótimo vinho Bia ontem E bebi no sábado O 21-60 Do Douro 5 euros E 89 Esse vinho Esse vinho Para o preço É extremamente bem feito É espetacular Para mim Para mim O melhor vinho De qualidade Para esse Que já vi Assim depois Só me lembro Tipo Este é surpreendente Também A quinta de Santiago Mas o quinta Do Arcoco Arcoçó 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 De São Bento Tens de provar Eu sou fanático Do produtor Ele se chama Henrique Cicerone Ele faz um vinho Que se chama Cinética Ok Estamos a falar Um Cinética Do Douro 2017 Tu vais comprar Aquilo Talvez Abaixo dos 15 euros Ok E Epá O produtor Que me perdoe O que eu vou falar agora Mas Estamos a falar Imagina Se te conheces O Sierra de Ordens Já ouviste falar Do Sierra de Ordens Sim O Sierra de Ordens Minhas Velhas Tu bebes o Sierra de Ordens Minhas Velhas Que é um vinho Que custa Epá Num restaurante É capaz de custar 60 euros Tu metes o Sierra de Ordens Minhas Velhas E metes aquele Epá E estão ali Tu vês que o Sierra de Ordens É ligeiramente superior Sim Estão mais afinadinho Mas Também O preço de custa É o dobro Exato Mas Epá O Cinética É assim Simplesmente Fora de série Um vinho de Douro Vinhas Velhas E é uma coisa Fenomenal Estás a ver E é a prova De que também O Marting E todo o nome A questão do nome E também Todo o trabalho De Marting E de Rotley Etc Muitas vezes Por Ser mais conhecido Pode de facto Fazer um preço Atenção Eu acho que o Sierra de Ordens O preço é justo Para aquilo que é Porque é um vinho De excelente qualidade Claro O outro é que Eu já disse Eu disse ao produtor Eu acho que você está Vendo isto demasiado barato Porque se nós compararmos isto Com outros vinhos Você está talvez 30 a 40% abaixo Do preço que deveria estar E o que ele me diz É pá É um vinho relativamente Novo no mercado Ele quer dar a conhecer Estabelecer a marca E depois ir subindo o preço Se bem que isso é sempre Uma moeda de duas faces Porque o que acontece Muitas vezes Habituam-se Os distribuidores também E depois o cliente Fica sensível ao preço E depois deixa de comprar E depois deixa de comprar Mas pronto Ele há de agradar A outro cliente Mas se tiver qualidade O cliente se calhar Está disposto Mas sabes que isso acontece Muito com os restaurantes Que é quando os restaurantes Querem baixar um bocadinho O preço Para ir buscar Se calhar mais clientes Depois o que acontece É que há um cliente Que apesar de haver Qualidade no produto E no serviço É sensível ao preço Então se tu passas Aquele valor O cliente Por mais que goste Já vai reclamar Percebes? Eu costumo dizer Que é assim Quando tu abres um restaurante Principalmente em Lisboa Tu tens dois tipos de cliente Que é o cliente Abaixo dos 50 euros Por cabeça E o cliente Acima dos 50 euros Por cabeça Se tu tentas abrir um restaurante Que o teu objetivo É ser 50 euros Acima de 50 euros Nunca baixas desse valor Porque tu vais buscar Outro tipo de cliente Que quando tu quiseres aumentar Ele não vai deixar Porque ele vai chegar lá Mas você tinha este preço Agora você aumentou E não sei E porque eu já trabalhei Em vários restaurantes Fizeram esse erro Claro E depois tu não consegues Nem cativar o cliente Acima dos 50 Porque ele não vai Porque há um determinado Tipo cliente que também Já está habituado Aquele preço Então não quero baixar daquilo Porque já também já está Com uma expectativa Em relação àquilo Que vai encontrar E o cliente Que está abaixo dos 50 Não está disponível Para pagar mais que isso Que é legítimo Claro Eu também não estou Claro que é Também não consigo Gastar 100 euros Por cada vez que vou jantar fora É o que é É o que é E portanto Acho que é muito importante Quando nós Estamos a vender um produto Também termos consciência De onde é que ele está Situado em relação À concorrência E também já me aconteceu isso Em vinhos Que há um vinho Que está lá no Via Graça Não me lembro do nome agora Que é um encruzado O Rotland é muito engraçado Quem está na pelada? Não, não Acho Para mim é um dos melhores Encruzados É um vinho É um vinho que tem uma medalhinha Assim Parece que Bronze Que era uma medalha Que era o número 1 Que era a primeira edição Pronto, ele mandou um encruzado E o preço de custo do encruzado Era superior ao Vila Oeiras Não sei se já ouviu-te falar Sim, sim E para mim o Vila Oeiras É um dos melhores encruzados Do país E é uma casa Da casa passarela É um vinho com muita história Exatamente E eu disse-lhe assim Olha Eu gosto do vinho O vinho é bom Mas não consigo perceber Como é que este vinho é mais caro Do que o Vila Oeiras Claro Ah, porque você tem que perceber Que isto é uma produção pequena Eu não sei o que Eu percebo isso tudo Só que é assim Você tem que perceber que é assim Você está a concorrer no mercado E você tem que olhar para o lado E perceber Claro, claro E bem, a produção pequena Tem de facto Depois também de oferecer Uma qualidade extra Para se fazer bater com o preço Não é só ser uma produção pequena Se for uma produção pequena E for um vinho normal É o que eu costumo dizer O consumidor não quer saber Assim, se tu tivesse uma bique Pá, é só uma Mas não deixa de ser uma bique Claro E portanto a quantidade Não pode ser um significado de preço Claro E muitas vezes os produtores Às vezes escudam-se um bocadinho É pá, eu só faço 2 mil garrafas Ah, esse é o problema é seu, não é? Claro, claro Ok, o produto vale 20 euros a garrafa Excelente Pá, só vale 5 Claro Só vale 5 Você tinha que fazer 100 mil Sem dúvida 100 mil garrafas E acontece muito isso Que escudam-se um bocadinho Na quantidade Para justificar o preço Por acaso Tenho a sorte Pelo que percebo Mas todas as pessoas Que me chegam a mim De produtores pequenos Têm de facto Essas produções pequenas Mas conseguem vender Justificar os preços E até aumentar os preços De Yen Pan E tenho provado Muitas coisas boas Muitas coisas fantásticas Sim Por exemplo A produção de vinho no Pica É extremamente exigente E percebe-se porquê Que são caros Claro Claro São vinhos fora de série Aquilo é Os muros As vinhas dentro dos muros Sim Dos corrais E pois é São tudo Apanhas manuais São coisas muito exigentes Uma pessoa que às vezes Isto de uma carta de vinhos Para quem não conhece os Açores É difícil de explicar à pessoa Sim Porque a pessoa vê Imagina os vinhos do Douro Que é se calhar O Alentejo ou Douro Que é a região mais conhecida Mas como é que você tem aqui Um vinho dos Açores Eu não conheço os Açores Muito mais caro do que os vinhos do Douro Depois a gente tem que explicar Uma produção assim Apanha manual Estão muito poucas garrafas É exclusivo É uma coisa exclusiva Mas Quando a pessoa prova o vinho De facto identifica A qualidade no produto E a diferença Tirando um ao outro Tirando um ao outro Epá Eu por acaso ainda não encontrei Nenhum vinho dos Açores mau Também não Por exemplo Adoro os Moçanita Uns infiltrados Mas pronto Não vou estar aqui A dizer nomes Se não ficam Há sempre alguém Que vai tentando Sim Aproveita-se ali dos preços Mas regra geral É como vos digo Uma pessoa Poder ter o privilégio De beber um vinho Do pico Todos os dias À hora de jantar Que é possível Porque não pesa nada Portanto Pelo menos assim Dois copos Nunca pesa nada É um privilégio Porque aquilo Mineral Acidez Frescura Parece água É espetacular Espetacular E acho que agora Aproveitando esta ponte Acho que podemos Avançar infelizmente Temos que ir a cama No episódio Mas fazer aquela pergunta Porque eu acho que ele Já está em condição De responder Pelo que Ele vai dizendo Já quase Devemos adivinhar A resposta Se o mundo Acabasse amanhã Qual era assim O vinho Que tu Dizesse Este vinho É o último vinho Que eu vou beber Tem que ser este vinho A sorte Eu acho que Eu acho que A resposta A resposta Pode ser Bastante óbvia Mas É assim Eu ficava com um trio Ficava com Isto agora vai ser mal Porque vão mudar Aqui duas vezes Não, não posso fazer isto Não posso ir para outro país Podes, podes É o vinho que tu quiseres Nós estávamos a brincar Era só porque Tu falaste muito bem Dos Açores Então a gente estava a pensar Que é uma grafa dos Açores É porque é super imbatível É super Quando tu Eu não sei Quando tu provas Um vinho do Pico Mas enfim Há super Eu sou fã De todos os vinhos Que estejam na costa atlântica Acho que isso Traz ali Uma essência ao vinho Uma personalidade Que eu gosto muito Mas eu se calhar Escolhi aqui A Cátia Laranja Da Etnome Wines O último vinho Escolhi o vinho dela E assim Um branco Um branco Para Tint Se calhar Ficava com os vinhos Da Rioja Só para Algum produtor em Nenhum específico Assim Um produtor Que saiba fazer Ótimo vinho E saiba trabalhar Na região Há muitos Há muitos Mas Alvarim Alvarim ali no norte E até na Galiza Espetacular Espetacular Olha o último tinto Que eu provei Da Rioja Grande tinto Eu vim a Tondónia Ok Era em 2008 2008 Ou 2009 Aqueles vinhos Parecem vinhos da Bairrada Aquilo não Não morre com o tempo Estava um 2009 Com um tanino Parecia que ainda estava verde Até achei estranho Um vinho com 2009 2019 Com mais de Com mais de 10 anos Em garrafa Ainda com uma acidez Brutal Até há quem faça a comparação Muito entre os vinhos Do Bussaco E os vinhos Do Bussaco Da Vinha de Andónia Infelizmente por acaso Do Bussaco Proveio muito pouco Acho que proveio Um ou dois na vida Se calhar Infelizmente acho que São vinhos também Um bocadinho Um bocado caros De mais Poxão Acho que é o que eu acho Pois nós temos aqui Uma ótima qualidade De preço Acima de tudo Já agora Queria-vos só dizer Ia-me esquecendo Nós por causa De consequência Começámos a fazer Design de rótulos E acabámos a fazer Design de rótulos E fotografia E acho que Queria dar assim Os meus Os meus parabéns E partilhar o mérito Com a minha namorada Maru Que tem trabalhado Comigo A criar aqui Estes Estes universos E estas micro Atmosferas Para fazer Estes rótulos Para fotografar Estes rótulos E estes vinhos E isso é super Super importante E a verdade É que começou a ser Outro negócio Também Outra procura De também Os clientes Quererem ter Packs De fotografias Com que possam Trabalhar Trabalhar o produto E trabalhar Nas redes sociais E etc E a verdade É que isto tem-nos Dado imenso gozo Este desafio De fotografar Os vinhos E não só Fotografar os vinhos Num fundo branco Fotografar os vinhos Por exemplo O caso do Efusivo Um vinho do Pico Foi fotografado Mesmo com rocha Volcânica Comprar Fomos arranjar A rocha volcânica Igual à rocha volcânica Das montanhas Do Pico E fomos Tentar fazer Está mais Exatamente Por exemplo Ali E pronto E temos aqui mesmo Um cenário Muito bonito Esquece lá Obrigado Obrigado Olha Fico super feliz Mesmo Fico super feliz Pronto Isto para dizer Que nós Tentamos mesmo Trabalhar o cenário Todo E isso é Super importante Tem-se ali Uns fuminhos A fazer lembrar Como se A montanha do Pico Tivesse assim Meia erupção Top Fora de série mesmo E pronto E isso também Tem sido uma Uma parte Assim Muito Muito interessante Do nosso Do nosso trabalho Interessante Digo para nós Não estou a dizer Interessante Entre pedras Entre pedras Trabalho com isto Entre pedras O orinto Ah sim Exatamente Entre pedras Exatamente Exatamente E não experimentaste Ainda aos efusivos Não Ok Foi mesmo Pena Porque eu Pensei em trazer Uma garrafa de vinho E como percebi Que vocês tinham Sempre uma garrafa Aqui Pensei que não Não iria ser Mas nós vamos Resolver isso Nós vamos resolver isso E vais trazer um vinho Dos Açores Claro Claro que sim Claro que sim E trago-vos dois Até para depois Vocês experimentarem Porque isto vale Super a pena Aquele do lado direito Até a um clarete Mas são vinhos São vinhos espetaculares Pronto Isto para dizer Que acho que A fotografia Nós queremos Fazer um bocadinho O processo de acompanhar Acompanhar o cliente E não é porque Queremos agarrar tudo É porque nos faz sentido Começar No conceito Nos rótulos Fotografia Site Redes sociais Mas nós queremos Que o cliente Tenha aqui Alguma coerência De imagem Isso para nós É importante Porque depois Isto vai tudo Dar ao outro Trabalho precário E aos Trabalhos que não São íntimos E começas a contratar Mas acho que era Exatamente Passa a essência Toda Muito bem E vamos terminar Então Mais uma vez Aqui para Quem nos está A ver e ouvir Se quiserem Provar este E outros vinhos Vão a Virgwines.com Agora Está ali .com E se quiserem Façam aí As vossas comprinhas Para aqueles Almoços e jantares De domingo Que é sempre preciso Uma garrafinha De vinho na mesa Ou várias E depois Coloquem lá Meia rolha Que é S10 E tem 10% de desconto E não percam Uma oportunidade De provar este vinho Porque isto é É fora de série Muito bom E quanto a nós Confere E quanto a nós Não se esqueçam De seguir Nas nossas redes sociais No Youtube Subscrever No Instagram Spotify Spotify Instagram Estão no carro Não bebam Mas pelo menos Oiçam Já é qualquer coisa Qualquer dúvida Vale a pena Vale a pena E obrigado Pelo convite Muito obrigado Agradecemos a presença E aquele produtor pequeno Que tem um rótulo Que não vale a pena Vale a pena Encontrar em contacto Aqui com o Bernardo E fazer um rótulo Top Espetáculo Se querem marcar a diferença A gente também fala aqui Muitas vezes Em produtores Que têm bons vinhos Mas depois que têm Aquela falta De ligação Com o mercado Ou seja Não têm site Uma pessoa quer falar Quer encontrar Informação sobre os vinhos Não há Exatamente O rótulo também É uma coisa assim Meio a despachar Porque o produtor Está num processo Muito embrionário Mas acho que vale a pena Aquele produtor Que não sabe Onde ir buscar Um rótulo Porque às vezes Também É falta Também de conhecimento E por outro lado De cultura Ou seja De consciência De saber Qual é a diferença Que pode fazer Realmente um rótulo Eu às vezes envio mensagens Obviamente que também Há procura De novos projetos Mas honestamente Não envio mensagens E não chatei ninguém Que esteja a fazer um trabalho Nem é bem Um trabalho que eu veja Que esta pessoa Teve trabalho Aqui Contratou alguém Não precisa de mim A não ser que venha Ter comigo Mas às vezes Raramente Mando mensagem A alguém que tem Que eu percebo Que tem grandes vinhos Mas que tem um trabalho De design E de rótulo Muito fraquinho E muito aquém Daquilo que é a qualidade Do vinho Muitas vezes A resposta que recebe É assim um bocadinho Pé atrás Que a pessoa tem receio Não sabe se quer investir Acha muitas vezes Que é um serviço Super super caro E não é Não é Pronto depende Mas à partida não é E acaba por ficar a meio E isso é mesmo uma pena Porque depois acontece Como muitas vezes Em garrafeiras Se confidenciar Em uma pessoa Que trabalha na garrafeira Sobre como tem dificuldades A vender este vinho Que é espetacular Mas que tem um design Que fica muito aquém Das expectativas É uma pena Portanto já sabem Bago os estúdios E façam o rótulo Porque de facto É pá Melhor que isto impossível E eu futuramente Que eu tenha esse sonho Espero que sim Depois eu o ligo Está bem? Espero que sim E vamos fazer o processo todo Isso mesmo De visita da adega Beber Provar E desenhar Vamos a isso Claro que sim Vamos a isso Obrigado pessoal Não se esqueçam Mais uma vez Youtube Subscrever Já sabem Bora lá Até à próxima Obrigado Até à próxima Obrigado Obrigado Obrigado